Dado Dolabella, se irrita com os funcionários da Vanessa Camargo. Dá xilique com a cantora, e exige que ela faça os funcionários mudar o comportamento, ou mande todos os funcionários da casa dela embora. Polêmico, né? Antes de te contar o motivo do que teria sido a primeira briga do casal. Dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo. Tá bom? Gente, gente. Parece que o gato mostrou ao que veio, viu? Dado Dolabella, estaria bastante irritado com os funcionários da casa da Vanessa Camargo. O casal que retomou um relacionamento antigo, após Vanessa terminar um casamento de 17 anos com o rico e gato Marcos Goais. Vanessa e Dado viveram um relacionamento cheio de polêmicas no passado e agora. Parece que não vai ser diferente, viu? Segundo a coluna Léo Dias, Dado Dolabella teria ficado muito irritado com os funcionários da Vanessa Camargo. Isso porque Dado agora é vegetariano, e as funcionárias dela não estariam fazendo as refeições do jeito que ele gosta. Ainda segundo a coluna, Dado teria exigido da Vanessa que ela converse com os funcionários para que eles aprendam os cardápios vegetarianos ou mande todos embora. E aí, o que você achou da atitude de Dado Dolabella com os funcionários da Vanessa Camargo? Ele tem razão mesmo? Digita aqui nos comentários sua opinião pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, pois é importante pra nós. Até a próxima da gatinha!